A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Gente, tá de volta o quadro no meu canal, Pintando com Alegria, né? Que vocês já conhecem. O quadro Café com Pintura. Toda de manhã, além das aulas que tem à tarde, né? Todas 18 horas tem aula no meu canal, Pintando com Alegria. Também tem aula na minha página no Facebook, Pintando com Alegria. E agora tem o Café com Pintura, que é às 8 da manhã, tá? Para você tomar aquele café assistindo aquela aulinha de pintura abençoada, tá bom? Vamos lá? Já o Pintuar na mão, né? Sempre tem de ter o Pintuar. O número 4 pode ser um Pintuar menor, tá? Pode ser o número 2. É sempre bom a gente ter uns dois Pintuar, tá, gente? E aí, vocês já sabem, eu vou usar o auxílio da minha mão para tirar um pouco do excesso da pintura, ó. Tiro um pouco do excesso da tinta, né? E pego um pouco, uma parte. E venho, ó, circulando. Posso tocar aqui porque eu quero preencher essas vagas brancas, tá, ó? Aqui da minha pintura. Fazer um fundo da pintura, tá certo? Então, eu venho só fazendo esse esfumado. Bem fácil, gente. O risco também eu vou deixar aí para vocês. Também vou deixar lá no meu Instagram, Pintando com Alegria. Você já sabe, é tudo Pintando com Alegria. Gente, não deixa de estar olhando, por favor, o meu canal, tá bom? Pintando com Alegria o meu canal. Sempre com vocês, sempre estou postando aula, tá? As aulas maravilhosas para vocês estarem aprendendo. Então, quem puder aí, tá indo sempre dar uma olhadinha. É todo dia de manhã, para tomar o cafezinho com pintura. E agora, e a noite também, né? Isso, a noite tem aulas dezoito horas todos os dias. Olha aí, fiz esse leve esfumado, tá certo? E a gente já vai para as folhinhas, tá certo? Eu vou ensinar uma dica, ó. Como a sacaria, gente. Como a sacaria, ela é um pouquinho, né? Um pouquinho áspera. O que é que eu faço? Eu me desço, aqui é o meu potinho. Deixa eu mostrar tudo para vocês. Aqui é o meu potinho de água. Eu me desço só a pontinha do pincel. Olha, verifique se está com muita água. Tiro esse excesso, ó. Só me desço, tá? E aí eu já toco na tinta. Se você tiver o diluente, pode ser o diluente, tá bom? Verde oliva, ó. Tá vendo? A tinta agora vai espalhar mais fácil. Tá certo, ó? Tá vendo? Fica bem mais fácil de você espalhar ela se a ponta do pincel estiver úmido. Cuidado para não umedecer demais, né? E acabar borrando aí o trabalho. Ó. Professor, e se secar, eu posso voltar a umedecer de novo? Pode, gente. Só umedecer por uma tampinha, tá? Para você não pegar água demais, tá? Ó, e venho preenchendo aqui as folhinhas. Ó, o pincel úmido, ele corre mais. Por isso que a gente usa o diluente, né? O aquarela silk também. E é para fazer justamente esse papel. Olha lá. Olha aí. E vocês, pessoal? Já tomaram aquele cafezinho? Eu, particularmente, gente. Eu não gosto de café. Prefiro um suco, um chá. Esses dias eu estava tomando de hibisco, né? Que eu estava precisando... Estou ainda precisando mais descer um pouquinho devido ao meu tratamento, né? Devido à reabilitação, né, gente? Ó, ali, gente, não vai dar para pegar a pontinha lá em cima. Porque o gráfico ficou um pouquinho grande no pano e a minha tábua é pequena, tá bom? Ó, mas aí eu vou até ir lá na pontinha. Depois eu organizo. Ó, que simples, tá bom? Passei com o pintuar mesmo. Se você não quiser ir com o pintuar, pode ir com outro pincel normal. Tá? Eu gosto de preencher com o pintuar porque adianta a pintura. E aí, gente, fácil e rápido, eu vou pegar aqui o quê? Sépia. Ó, sépia. Venho na parte de baixo delas, ó. Sépia com o pincel número 12. Sempre tirando esse excesso, ó. Varrendo para dentro, ó. Agora não precisa mais você umedecer o pincel, tá? Você só umedece na primeira vez que você vai passar ele, ó. Porque agora o tecido ainda tá úmido, entenderam? Ó, venho aqui, passo e você vai vir linha do meio também, ó. Linha do meio, passou aqui, jogou um pouquinho para cima. Quero uma folhinha mais envelhecida. Então, a gente usa o auxílio do sépia, tá bom? Ou do siena também, é muito bom siena natural. Ó, venho aqui. Ó, tiro o excesso daquela varrida, né, que eu chamo. Venho no meio e dou aquela varrida simples assim. Folhinha sem dificuldade. Ó, venho nessa também. Passo aqui, tirando o excesso. Deixa eu ver se eu consigo pintar aquela parte lá de cima, né, gente? Que o pano, a tábua não deu. Depois eu organizo ela. Ó. Linha do meio. E eu jogo aqui o excesso. Folhinha do meio envelhecida. Só que ainda falta o quê? Falta aí a nossa luz, né? Ó. Ó, ele fica mais úmido, né, gente? Quando a gente umedece pra preencher. Só umedeça no preenchimento, tá bom? Um pouquinho. Limpo o pincel. E eu vou pegar o meu branco. Pode ser o marquinho também, para a gente clarear aí essas folhinhas, ó. Tinta na ponta e agora eu venho ao contrário. Onde eu não passei o sépia, tá? Eu volto com o branco, ó. Vendo iluminando. E no meio também, ao contrário do sépia. O sépia passa por um lado. E eu venho pelo outro lado. Ó. Tinta na ponta. Eu venho aqui pelo outro lado. Fazendo oposição, né? Luz e sombra são opostas. Ó. E aí você varre daquela varredinha. Simples assim, gente. Vem aqui. Eu vou deixar o gráfico para vocês. Gente, por favor. Não deixa de curtir, tá? Comentar. Deixa aí o seu comentário. Eita, gente. Aqui eu peguei errado. Peguei o lado errado, mas não tem nada, não. A gente vem. E vai esse, ó. Vou fazer essa diferente um pouquinho, porque eu acabei errando aqui. Tá bom? Mas não tem nada, não. Porque era assim, né? Jogar o excesso para baixo e pegar no meio. Essa aqui eu não peguei no meio. Vou dar só um toque nela aqui no meio. Para ficar mais claro. Olha aí. Que lindas folhinhas. Terminamos aí a florhar. Você pode fazer com verde pinheiro. Se você... Porque como eu vou fazer as flores vermelhas, então... Né? Uma flor bem fácil. Não precisa nem riscar. Risquei aí. Só porque você já se tem dificuldade em riscar. Por isso que eu risquei ela. Mas nem precisa. Vou pegar vermelho tomate ou pode ser o vermelho escarruate. Tá? Vermelho tomate ou escarruate, ó. E você vem, joga para preenchendo. Tá bom? Faz o primeiro preenchimento. Não precisa preencher, né? Com tanta cautela. Tá certo? Mais tinta. Você sai preenchendo. Sacaria gastar bastante tinta, né, gente? Você vai ver que rápido, que fácil. E como fica lindo, pessoal. Preenchi esse aí. Já venho para esse, ó. Ó. Vou preencher logo todos, tá? Para que vocês vejam. Ó. Pode passar um pouquinho por cima da folha, de alguma folhinha, né, gente? Não tem nada disso, não. Que belezura. E não pode esquecer, né, que às dezoito horas tem aquela aulinha. Gente, eu só vou até aquela, tá? Por conta da língua, que não vai caber ali. Depois eu pinto ela. Então, é muita aula aqui, né, gente? Aula totalmente gratuita. Espero estar ajudando vocês também. Pessoal que tem desejo de aprender a pintar. É só ficar aí ligadinho no canal. Tá no meu canal no YouTube, Pintando com Alegria. Na minha página também, gente. E no Instagram, eu deixo também bastante dicas lá. Vou passar aqui novamente. Pronto. E agora, gente, a gente vai pegar, aplicar. Olha que lindo, já vai ficando, né? Pessoal que gosta de vermelho, você pode fazer outras cores. A gente vai pegar o vinho e vai aplicar a sombra do vermelho. Tá certo, ó? Vinho. Você pode vir aqui, ó. Baixe. No pé de todos eles, ó. E agora você já tem mais aquele cuidado, ó. Tá, já vou organizando melhor eles. Estou indo com o pinto A. Você pode... É bom você ir com o pincel normal, tá, gente? Pincel número 14. Pincel número 12. E vai fazendo um por um. Né? Obrigado você fazer todos assim como eu. Porque aqui é vídeo e vídeo a gente costuma não deixar ele muito longo, pra não ficar cansativo. E aí, vou fazer isso nos demais. Tá, ó. Às vezes a pessoa faz uma pinturinha simples, né, gente? E fica uma belezura. Ó. Algo simples. E às vezes a gente vai tentar fazer algo mais difícil, né? E acaba se atrapalhando. Por isso que eu digo sempre. Quem tá iniciando na pintura, começa com algo mais fácil. Deus vai abrindo a sua mente. E aí você vai evoluindo, né? Né? Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente. Fizemos aí as sombras. Olha como tá a outra vida, né, gente? Essa questão. A importância do degradê. Depois a gente coloca uns arabescos também, né? Pra fechar esses espaços. A gente pega um verde oliva e aí faz uns arabescos aí, fechando esses espaços. Coloca umas florzinhas brancas. Já, já, né, gente? Que a gente fica apellada. Pra mostrar pra vocês como vai ficar, né? Ó. Vamos pegar agora. Vou pegar com o próprio pintuar vermelho vivo. E eu volto, gente, ó. De cima para baixo, finalizando eles, ó. Jogando para baixo. Pra solução, pode ser com o pintuar? Não. Pode ser com o pincel grande, tá? Aí, número 14. Número 12, ó. Você dá essa aqui com o pintuazinho também. Olha que lindo vai ficando aí. Essa belezura. O pessoal já pegou esse ditado que eu tenho que dizer belezura depois, gente. Ó. Só puxando para baixo. Ah, que simples, gente. Não é simples, ó. Puxei. No meio. Puxo outra. E finalizo aqui outra. Volto com o vermelho vivo. Vamos lá. Pego aqui uma. Aí vem outra no meio. E aqui outra. Olha que simples, gente. Essas florzinhas, ó. Só puxando. Olha que fácil, né? Qualquer um aí vai conseguir, em nome de Jesus, fazer essas belezuras. Ó. Ó. Simples. Ó. Cuidado para também não colocar tinta demais. Às vezes eu estou... Tá? Pincelada grande demais. Ó. E começa de cima para baixo. Aqui eu já comecei de baixo. Mas o certo é começar de cima para baixo. Para não ficar encaixada na outra, né? A fleirinha de florzinhas. Ó. Uma. Puxa do meio. Puxa essa outra. E assim sucessivamente. Ó. Quando secar é que eu vou pintar aquela. Ó. Um. E venho. E venho. Pintuar ajuda bastante, tá, gente? Só cuidado para não pegar também. Às vezes ele pega uma carga de tinta grande. Vocês podem ver que às vezes ele pesa a dose da tinta. A flor foi o mais fácil de fazer, não foi, gente? Ó. Quando você toma o seu cafezinho aí. Vai pintando. Pega um paninho. Vai praticando. Ou pega um guardanapo. Igual eu estou pintando aqui direto. Um guardanapo. E vai fazer aí a sua belezura. Agora eu vou pegar o pincel. Ou o... Vou pegar aqui, ó. O verde oliva. Né, gente? Então, cuidado também para não colocar nada demais. Tá? Já está muita coisa. Então, eu procuro colocar só os arabescos mais levo. Fechar aqui os pezinhos delas. Né? Aqui, ó. Fechar esses espaços. Para ficar harmônico, gente. Entendeu? A gente fecha aí esses espaços. Vem aqui, ó. Onde vejo essas vagas. Essas lacunas. E eu coloco, ó. Para ficar mais bonito ainda. Olha que lindo, gente. Esse ramo. Olha que pano de prato simples e bonito. Aí, o que é que você vai fazer? Como tem muito vermelho, gente. Muito vermelho. Você coloca um pouquinho de florzinha branca. Para apaziguar. Para fazer aquela diferença, ó. Vem aqui nos pezinhos onde botou os arabescos. E faz duas florzinhas, ó. Aqui por cima mesmo. Tá, ó. Fazer aqui. Né, ó. Para dar aquele contraste. Tudo tem que ter equilíbrio, né, gente. Porque às vezes a gente quer algo muito forte. E acaba ficando aquilo meio... Muito chamativo. Dá uma batidinha. Dá uma batidinha. E coloca umas aqui assim, ó. Dá aquela batidinha. Agora eu quero a opinião de vocês. Se vocês gostaram dessa pintura. Gostaram, Débora? Espero que vocês tenham gostado, gente. Deus abençoe aí a todos. Tenham um café da manhã abençoado. Fica todos na paz de Deus. Aguardo vocês às 18 horas. Tanto no meu canal Pintando com Alegria. Quanto na minha página. Tá bom? Combinado? Não esquece também de orar a Deus por mim. Segue lá também o meu Instagram. Tá bom? Pintando com Alegria. Deus abençoe. Fica na paz de Deus.